Uma mulher trans foi morta no centro de Curitiba. Ela apareceu em um bar pedindo socorro, mas não resistiu. Um homem é suspeito pelo crime. Veja só. A mulher trans foi assassinada entre a noite e a madrugada em Curitiba. Ela tinha 38 anos e o crime pode ter motivação passional. A vítima foi atingida neste ponto da Alameda Cabral, no bairro São Francisco. Mesmo ferida no pescoço, caminhou por alguns metros e pediu ajuda. Lá em frente, em um karaokê bar, bem no cruzamento com a rua Princesa Isabel. Os seguranças que estavam na casa ainda pediram por ajuda. Socorristas vieram ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Ainda com vida, ela disse aos seguranças que teria se desentendido com um homem. Policiais militares passavam pela região e viram a vítima caída. Foi feito acionamento, o CERTE chegou ao local, tentou reanimar ali, mas já não conseguiram nem levantar informações com ela, já que estava com um corte na garganta. Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa iniciaram a investigação ainda no local do crime. A polícia trabalha para descobrir quem é o homem que matou a vítima. As indicações contam que ela teria saído com um homem nos últimos momentos. No momento, a gente não pode divulgar mais informações para não prejudicar a investigação. O delegado pode ter sido um programa que ela teve com esse homem e teve um desentendimento? Olha, pode ter sido sim, mas não se descarta que tenha sido um encontro afetivo. Não tem como a gente dizer agora o conteúdo, o que está por trás desse encontro. Um dos passos da investigação é conseguir imagens de câmeras de segurança. A DHPP conta com a ajuda de comerciantes e moradores da região. Peço para que a comunidade aqui do centro de Curitiba se engaje nessa investigação, um triste fato. Ligue no 0800-643-121 e indique para a gente o que sabe, principalmente o pessoal aqui da vizinhança, que quer se ver livre de agressores aqui no local. A vítima era natural do estado de São Paulo. Ela morava e trabalhava em um salão de beleza, que fica perto do local do crime. Bom, gente, mudando de assunto, pensa numa confusão.